Eu não sei como você chegou aqui nesta noite Mas eu sei que você vai sair daqui Não, não Socorro Não, não, tudo bem, tudo bem O que fez com a princesa? Sou eu, a princesa Sou eu Eu não sei como você chegou aqui nesta noite Mas eu sei que você vai sair daqui Não, não Socorro Shhh Shrek, Shrek, Shrek Não, não, tudo bem, tudo bem O que fez com a princesa? Shhh, burro, sou eu, a princesa Sou eu Neste corpo Oh, meu Deus, você comeu a princesa, tá me ouvindo? Hum, burro Escuta isso Continua respirando Não Eu vou tirar você daí Shrek, Shrek, Shrek Burro Shrek Shrek